Fala perfumados, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vim trazer para vocês um vídeo com sugestões de perfumes para o inverno, mas dessa vez contratipos. Eu trouxe um de nacionais e perguntei se vocês gostariam que eu também trouxesse uma lista de perfumes contratipos similares, então esse vai ser de similares e depois eu ainda vou trazer um de importados que vocês também me pediram, mas antes de continuar já peço a você que já deixe seu like, já se inscreva para você que não é inscrito e convide mais gente para fazer parte dessa família de perfumados. É isso aí galera, vamos começar essa lista com o perfume da Rennes Fraganse, eu tenho alguns perfumes da Rennes, acho que quatro E esse aqui gente, eu acho que é o ideal para o inverno, que ele é um perfume bem forte, ele é inspirado no Decadence de Marc Jacobs Esse perfume parece muito e ele tem uma fixação muito boa, ele é um perfume forte, para quem conhece o Decadence e gosta, vale a pena você adquirir essa versão aqui da Rennes Fraganse, desse perfume e eles tem vários tamanhos viu gente, também tem esse tamanho menor assim e esse aqui é de 50 eu acho, acho que é, esse aqui é o de 50ml, tem esse aqui que é de 30 se eu não me engano e tem o de 100ml também tá, então esse aqui é o Decadence, minha primeira dica de perfumes para vocês, ele tem uma ameixa bem suculenta é um perfume bem, bem marcante mesmo. O próximo que eu vou trazer para vocês é um que eu sempre indico aqui na minha lista é um perfume que eu gosto né, que é o Cuba Tattoo, esse aqui gente é um inspirado no Cid Giorgio Armani ele não tem uma performance tão boa assim tá, como ele é um perfume bem baratinho, ele tá na casa aí de uns 36 reais se eu não me engano, a última vez que eu olhei, eu não acho isso um problema, porque você pode replicar aí várias vezes porque o cheiro dele é muito parecido, muito parecido mesmo com o Cid Giorgio Armani eu sempre falo aqui que se você não conhece o aroma e gostaria de saber como é esse cheiro desse perfume tão famoso é uma boa você se jogar, principalmente nesse aqui que é o Cuba Tattoo, que é o meu favorito dos perfumes Cuba que eu conheço tá, então mais uma dica para vocês. Continuando gente, eu tenho também dois perfumes que são da Sacrato gente, a Sacrato, eu vou ter que mostrar a caixinha, porque é muito bonito sabe, a apresentação deles eles têm aqui dentro um fundo vinho assim, e ele tem um toque aveludado sabe, assim, muito legal essa caixinha eu gostei muito, eu tenho o número 41 e o 50, eu tenho que cheirar viu gente, para lembrar o 50 é do Lady Million, um cheiro muito sofisticado, eu acho que para o inverno ele ainda fica mais gostoso esses perfumes da Sacrato, para quem conhece, tem que tomar um certo cuidado, porque realmente eles são perfumes bem concentrados então eles são de poucas borrifadas, pelo menos esses aqui que são os que eu conheço eu achei o frasco muito bonito, e eu acho que vale muito a pena você investir nos perfumes da Sacrato eu quero conhecer mais, eu só tenho esses dois, mas eu gostei muito da experiência de conhecer os perfumes deles e esse aqui gente, é um inspirado no Lady Million, então para quem gosta dessa fragrância, que é um floral mais sofisticado eu acho que no inverno tem tudo a ver, e performance muito boa mesmo e o outro que eu tenho gente, é esse aqui, que é o número 41 esse aqui gente, já é aquele Royal da Marina de Bourbon, aquele vermelho tem um cheiro de moranguinho, bem pronunciado eu acho esse perfume, eu não consigo usar ele em dias quentes, tá? eu sei que tem gente que acha ele delicado e tal, mas eu acho ele um perfume até que marcante e esse aqui da Sacrato, ele está bem concentrado então eu gostei mais de usar ele em dias mais amenos, assim, dias mais friozinhos e ele tem um cheiro de bonequinha muito delicado um cheirinho de morango azedinho, assim, muito, muito mesmo confortável de ser usado, principalmente nesses dias mais amenos, como eu disse para vocês eu achei que esse perfume em dias quentes, ele dá uma desandada na minha pele ele meio que me dá uma enjoada, sabe? então eu prefiro ele em dias mais amenos agora eu vou mostrar para vocês três perfumes da Tipos que eu acho que vale super a pena você conhecer eu sei que tem gente que torce o nariz, né? mas, gente, conheçam, principalmente esses três aqui eu vou mostrar para vocês o 114 esse 114 é uma inspiração no Scandal de Ampogoutier tem aquele mel bem presente então, para quem curte perfumes bem mais adocicados, assim, no inverno esse aqui é uma ótima opção, tem um desempenho maravilhoso gosto muito, esse é o 114, que é a inspiração no Scandal o outro que eu vou mostrar para vocês é o 116 que é um similar do La Nuit Tressor, o Eau de Parfum e esse aqui, gente, também, a evolução dele assim, logo com o Iborrifo, eu acho que não fica tão parecido mas depois que ele evolui, ele seca na pele fica muito, muito parecido com o La Nuit Tressor então, para quem gosta do Eau de Parfum essa aqui é uma ótima opção, é um perfume que tem aquela parte licorosa tem várias frutas, ele tem café ele tem um quê incensado, super sensual é um perfume forte também não aconselho usar muitas borrifadas, né mas, maravilhoso esse aqui é o 116, similar ao La Nuit Tressor Eau de Parfum, ok? e para finalizar esses três que eu queria trazer da Tipos, esse aqui é um dos meus favoritos que é o 113, gente, que é muito, mas muito parecido com o Olympia Intense então, para você que está procurando uma versão, um contratipo, um similar aí do Olympia Intense esse aqui é o que você estava procurando sério, gente tem os perfuminhos da Tipos que são pequenininhos assim então, se você não está se sentindo seguro de comprar um frasco maior compra os decantes dos que você se interessassem e testa depois me fala nos comentários o que você achou desses aqui, tá se você experimentou algum desses três me fala, que eu quero saber esse aqui, ele tem ele é mais adocicado ainda que a versão ou de parfum tradicional do Olympia ele é mais meladinho mas ele não deixa de ter aquele quesinho salgado muito bom e o desempenho dele também maravilhoso esse perfume, gente, muito bom mesmo é o 113 desses três aqui é o meu favorito, tá mais um perfume que eu queria trazer para vocês não podia ficar fora, né aquela perfume que eu estou viciada que é um similar ao Labelle de Ampogutier que é o Pear & Vanilla da Nuance pessoal, eu tinha contratipos da Nuance ó, contratipos eu tinha decantes da Nuance e depois que eu tive a experiência de receber um frasco mesmo com a caixa e tudo eu fiquei extremamente apaixonada eu já gostei muito do conteúdo eu achei que os que eu tenho os decantes que eu tenho uma qualidade muito boa performance, o cheiro muito parecido mas o frasco também, gente é uma qualidade olha a grossura do vidro aqui ele tem quase um... é um dedo, assim de vidro grosso uma apresentação muito bonita e esse perfume, gente, parece muito para quem gosta de baunilha com pera e aqui tem um quesinho de vetiver que quebra, né, essa doçura ele é um perfume encantador eu sou viciada nesse perfume eu acho que já deu para perceber que eu falo tanto dele aqui que não é possível, né que não deu para perceber que eu sou uma viciada nesse perfume ele é um perfume bem concentrado então, não precisa de muitas borrifadas e ele tem uma longevidade muito boa uma baunilha bem gostosa de verdade, pessoal eu também queria trazer mais dois decantes aqui para vocês que eu tenho eu tenho o Moria que também é da Nuance eu sei que a In The Box também tem um inspirado nesse perfume apesar de eu não gostar, gente muito de perfumes com cereja eu queria trazer essa opção aqui para vocês para quem gosta quem está procurando um perfume com cheiro de cereja concentrado um licor de cereja essa aqui é uma boa opção é um perfume muito concentrado esse aqui, de todos que eu mostrei eu acho que é o mais forte pelo menos eu achei e é um inspirado no Lost Cherry de Tom Ford esse aqui é da Nuance mas a In The Box também lançou eu não experimentei o da In The Box gente, mas todo mundo falou que é muito bom e um inspirado no meu amorzinho, né Aura Muggler esse aqui é o Honora da Nuance também eu tenho, gente eu procuro comprar decantes para conhecer, né porque a gente sai comprando assim, vários contratipos de uma vez não fica barato no final das contas pesa no bolso, né então eu gosto sempre de investir nesses decantes eu compro sempre com o Guido eu sempre deixo aqui também o site dele tem um cupom de desconto para quem quiser e é isso eu tenho esses aqui e eu gosto muito eu acho ele muito parecido tem gente que fala que é idêntico não acho eu acho que ele tem as suas diferenças ainda prefiro Aura mas esse aqui tem uma performance muito boa eu acho ele menos com a saída verde canforada que é uma característica do Aura que eu sou apaixonada então por isso que eu ainda prefiro Aura mas muitas pessoas preferem esse aqui justamente por ele ser mais abonilhado e ter retirado um pouco dessa parte que tem muita gente que não curte, né então essas foram as dicas que eu queria dar para vocês hoje espero que vocês tenham gostado que tenha ajudado vocês de alguma forma deixe para mim nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida e também quais são os contratipos os similares que vocês gostam de usar em dias mais frios eu vou adorar saber vejo vocês nos próximos vídeos fiquem com Deus grande beijo e tchau